...atão 84 quilos, senhoras e senhores recebam Marcelo Guimarães. É do beginning of the new one, I'm fighting the game on the board. Vem aí o Marcelo Guimarães apresentado para essa luta de número 6, a penúltima luta de hoje no Jungle Fight número 28. É, o Marcelo Guimarães tem a luta olímpica, o jiu-jitsu como artes principais, ele treina jiu-jitsu com o Carioca radicado no Espírito Santo, Alexandre Caveirinha, treina a luta em pé também, sendo que o Muay Thai com o Narani, que é um dos precursores do Muay Thai no Brasil. Com relação à luta, ele tem que tentar colocar para baixo para trabalhar o jiu-jitsu dele. Sem dúvida, o Marajó é adversário de bom nível, alto nível, duro, é uma luta difícil. É, o Marajó é o favorito no papel, agora se o Marcelo conseguir fazer o jogo dele sem dar brecha, derrubar e trabalhar o jiu-jitsu, sem dar espaço, ele pode ser que ele vença, mas vai ter que ser milimetricamente, não pode errar. Aí o atleta de 84 quilos, o Marcelo Guimarães. E você é ligado no combate, você é ligado no seu canal de lutas, ao vivo, direto do Ginásio do Flamengo, no Rio de Janeiro, mais uma vez o Jungle Fight, desembarcando no Rio de Janeiro, chegando aqui no Ginásio do Flamengo. Mais uma edição, edição de sucesso de Jungle Fight, que é o principal evento da América Latina de MMA, que só faz crescer no planeta. E para enfrentá-lo, Ildemar Marajó. E aí o Marajó, não, é lutador completo, ele é melhor em pé do que o Marcelo, é faixa preta de jiu-jitsu também, não acho até que ele tem mais armas, o arsenal maior para decidir o combate. Mas ele vai ter que arrumar uma maneira de neutralizar as quedas do Marcelo para tentar manter a luta em pé. Se ele conseguir, tem condições, tem tudo para vencer o combate. Mas ele vem e vem humorado, né? Agora, caso ele seja derrubado, vai ter que arrumar algum jeito de evitar o jogo de pressão do Marcelo. Como eu falei, no papel, teoricamente, o Senado é mais tarivado e favorito. Mas esse jogo do Marcelo é muito enjoado. Eu acho que o atleta do Espírito Santo tem condições de fazer esse jogo dele. Quem tem que arrumar é amassar por cima. Luta pau pau. Veremos mais chão ou veremos mais luta em pé? Eu acho que mais chão. Eu acho que o Marcelo consegue derrubar ele. Aí como o Marajó é faixa preta de jiu-jitsu, ele tem que arrumar algum jeito de não deixar o Marcelo fazer aquele jogo de pressão e tentar voltar em pé. Mas derrubar algumas vezes, eu acho, acredito, que o Marcelo consiga. O Marajó também já entrando aí. Com as luvas vermelhas. É isso aí, meu amigo. É a Ring Girl apontando aí para o primeiro round. Vamos dar uma olhada, então, na cartela de cada atleta aí. Marcelo Guimarães, 27 anos, 84 quilos, 1,83m, 6 vitórias. E o empate não teve derrotas ainda. O Marcelo Guimarães já é um Marajó com 28 anos, 84 quilos também, 1,85m. Praticamente a mesma altura, né? Só que 25 vitórias e 4 derrotas. Banco B&B, pretória Hard Sports, Manguinhos Refinaria, forte leve, disque grátis e com a transmissão para todo o Brasil do combate, o seu canal de lutas. Vamos à sexta luta. Categoria até 84 quilos. Apresentando o primeiro, no córner azul. Com o cartel de 6 vitórias, um empate. 1,83m, 84 quilos, 27 anos. Representando a Academia Fight Society, Marcelo Guimarães. E seu oponente no córner vermelho. Com o cartel de 25 vitórias, 4 derrotas. 1,85m, 84 quilos, 28 anos. Representando a Academia Frank Kikos Night Team. Recebam Hildemar Marajó. O árbitro será faixa preta Marcos Vinícius. E a luta está prevista para 3 aulas de 5 minutos. Marajó com um short verde e branco. E o Marcelo contou com um short claro, short branco. Começa aí o primeiro round de 3 rounds de 5 minutos. Já tentou derrubar o Marajó e o Marcelo. Você vai conseguir. Catou a perna para o seu goleiro. Está bem grampeado. Quer dizer, tem tudo para conseguir derrubar. Pela posição que eles estão. Já derrubou. Ele é muito bom de lotonim. Porque é complicado. Agora o Marajó é a faixa preta de jiu-jitsu. Vai ter que dar um jeito e sair daí de baixo. Ou soltar o jogo para tentar finalizar. Mas o Marcelo é muito bom também de chão, né? Acho que o Marajó tem que abrir uma brecha para voltar em pé. Quantas vezes for necessário. Estamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Já veio para cima mais uma vez. Está tentando trabalhar o ground empound, olha. Mas está difícil. Está muito encostado ali nas quadras. É o que dificulta mais, né? Dificulta ainda mais. E aí acontece exatamente isso, né, Luciano Andrade? O árbitro para e o Marcos Vinícius parou. E colocou ele mais para o centro do Rio. Isso, porque ali dá para desenvolver mais a luta. Inclusive, se o Marcelo abrir a guarda do Marajó, o Marajó abrir, vai ter um jogo mais solto. Aí tem mais espaço para trabalhar. Olha, o Marcelo está tentando descer a bigorra, né? Como é que desce com a marretada, mas não acha nada. Passou no vazio. Se pega aquela marretada... Uma pegou e a outra raspou. Mais uma vez tentando descer. Está em posição de desvantagem nesse momento. O Marajó. Agora quem está sangrando é o Marcelo. Mas está em posição de vantagem, realmente. Com algum golpe que pegou, às vezes basta um para cortar, né? Exatamente. Às vezes raspando, né? Isso. Nem é um golpe tão potente, mas forte. Fica numa posição mais complicada aí do Marajó. Vem tentando golpear. Vem tentando descer ali a bigorra. O Marcelo Guimarães. Está se colocando ali na posição dos 100 quilos, mas ainda não, né? Agora quem está puxando. Para não passar a guarda, um jogo bem justinho, né? Com o joelho esquerdo grudado ali no Marajó. Ele realmente tem muita precisão nas posições, o Marcelo. É um jogo de pressão, de ajuste. Ainda no primeiro round. Dando de dois minutos e meio para terminar esse primeiro round. Três rounds e cinco minutos. Round pegado. O jogo do Marcelo Guimarães por cima tem alguma coisa a ver com o jogo do Iliardi, né? Aquele jogo sem brechas. Está muito bem na luta do chão. Está muito bem por cima o Marcelo Guimarães. E o Marajó é muito bom, né? Só que o Marcelo pesa muito bem. O Madrid está sempre lá embaixo. E aquela mesma história da luta do Iliardi. É uma luta técnica. Às vezes parece que não está progredindo tanto, mas é uma luta de muita técnica. Olha como ele está tentando puxar. Olha como ele está tentando puxar. É a chave de panturrilha que ele tentou. Não sei se está a intenção de finalizar. Acredito que não, porque é difícil. Mas de abrir espaço para chegar do lado. E esse golpe é difícil de encaixar, né, o Luciano? É, dá para encaixar de várias posições. Vários estágios. Mas quando o cara é muito flexível, é difícil de finalizar. Entendeu? Repende muito. Tem cara que você encaixa, puxa, puxa, puxa. O cara não bate. Marcos Vinícius levantou os dois atletas. A gente pediu para que levantasse para voltar ao combate. Os dois agora ficam mais na trocação. Mas aí não aguentou, né? Já colocou o pelo menos o jogo do Marcelo. Exatamente. Ele treina o Muay Thai com o Narani, mas é o ponto forte dele, é derrubar e trabalhar no chão. Seria um risco ele ficar muito tempo em tempo no Maranjó com o Guto. A luta em pé é boa para o Maranjó, para o Marcelo não. Olha, agora, golpe baixo, né? Golpe baixo, entrou a enjoelhada do Marcelo Guimarães. E acho que o Maranjó não anda com muita sorte. Na luta dele anterior, no Jungle Fight 24, contra o peruano Jackson Mora, também levou um belo golpe baixo. E o peruano foi para cima e deu mais um. Mas depois ele acabou vencendo a luta. Acho que voltou até mais irritado, né? Ruim para o peruano. Pois é, essa que é a questão, né? Essa que é a questão. Não pelo golpe baixo que acontece. Talvez por aquele a mais que o peruano deu depois dele arrear. Um golpe... Legal. Pediu desculpas agora o Marcelo Guimarães. Está recuperado, vai para a luta de novo o Maranjó. Armou para o golpe, mas desistiu. Os dois se estudando nesse primeiro round. Voador ali por parte do Marcelo Guimarães. Não encaixou, não pegou. Poucos segundos para terminar esse primeiro round. Os dois se estudando outra vez. Agora foi o real voador. Está lá ali outra matida. É, fazendo escola. E arriscando, Marcelo. Eles aí chegam na trocação, surpreendendo. Outro low kick. Mais uma vez, partindo para cima. Vai terminar o primeiro round. Tem de papo nesse primeiro round. A vitória indiscutível do Marcelo Guimarães. Colocou para baixo, impôs o jogo dele. Ficou por cima, trabalhando o jiu-jitsu. Teve um pouquinho de ground-upound. O Maranjó ficou mais na defensiva. 10 a 9 para o atleta do Espírito Santo. A galera aplaudindo aí. A ring girl que está aparecendo aí para o segundo round. Atenção do que temos aí, o segundo round. Tivemos lutas que foram encerradas no início do primeiro round. Agora está com uma luta. Já para o segundo round. Luta equilibrada. Luta pegada. O Marcelo Guimarães surpreendeu o senhor Andrade? Não, não surpreendeu. Como eu falei, o Maranjó tem mais tarinha, mas no papel é teoricamente o favorito. Mas o Marcelo sempre faz isso, faz isso muito bem. Nada de anormal ele ter conseguido impor o jogo dele. Está dentro do previsto. Ele vai tentar fazer isso. E o Maranjó vai ter que arrumar brecha para conseguir vencer essa luta. Vai ter que sair desse jogo do Marcelo que é difícil. Vamos lá, vamos para o segundo round. Você é ligado no combate, você é no seu canal de lutas. Entrou em um golpe do Marcelo, mas quase entrou. Agora os dois preferindo a trocação, preferindo a luta em pé. Por quanto tempo? Eu não sei. O Marcelo tem treinado no oitá, mas eu acho que é um risco. Mas talvez ele esteja trocando um pouquinho só para ver espaço para derrubar. Porque eu acho que é arriscado para ele. É melhor ele fazer aquele jogo que ele é melhor. Derrubar e amassar por cima. É mais garantido, é mais seguro o gol. Armou ali para o golpe, fez só um susto ali para cima do Maranjó. Tentou um jab, agora veio na resposta o Marcelo Guimarães. Os dois preferindo a luta em pé nesse início de segundo round. Agora sim, olha. Partiu ali para derrubar e conseguiu. Ele derruba muito bem de tudo que é jeito. Tenta uma queda, se o adversário bloqueia, ele já varia para outra. É muito difícil conseguir ficar em pé com o Marcelo Guimarães quando ele quer derrubar o outro. Agora olha como é que fecha bem a perna ali na defesa o Maranjó. Não deixando o braço direito do Marcelo Guimarães para puxar o pé do Maranjó. Tinha dado uma brecha ali para a passagem de guarda, mas o Marcelo não aproveitou. São imagens ao vivo do ginásio do Flamengo. Jamolfatti número 28. Está tentando, mas está difícil. E aí, inteligentemente, o Marcos Vinícius pede para que os atletas voltem ali para o centro do rio. Agora está tentando inserir os golpes de esquerda o Marcelo para cima do Maranjó. O pessoal do Forner vai dando as orientações, vai gritando. Mas o Maranjó é muito bom de defesa e aguenta bem os golpes. Está quase saindo ali da posição de vantagem. Se o Maranjó tiver um pouquinho mais de agilidade na defesa, ele pode até reverter o quadro. Mas agora entrou o golpe do Marcelo. Mas a posição não está muito favorável para o Maranjó. Está ali também do lado das cordas. Mas está difícil para ele sair daí. Já o Marcos Vinícius vai puxar de novo para o centro. Marcelo vai jogando muito bem o peso, controlando as ações. Vai para o meio, no chão. Volta para o centro do rio. Continua ali a castigar o Marcelo para cima do Maranjó. É, está num verdadeiro bebo sem saída. Eu não vi o Maranjó nem sequer chegar perto de conseguir sair da posição desfavorável que ele se encontra. O Marcelo está dominando completamente o combate. Não dá brechas. Ele tentando passar a guarda. Passou quase. Quase. Mais um. O Maranjó é a faixa preta. Ele tem uma boa guarda. Mas precisa mais do que isso. Está se defendendo bem. Mas precisa ser mais agressivo. Tentar reverter a situação. Olha, ele escorou com o joelho, Luciano Andrade. Quase que entrou no golpe de direito. Mas ele está descendo a bigorna mesmo. É, agora... Tem que sair da minha guarda. Tentar se enfiar por debaixo das pernas do Marcelo. Ou então, se for o caso, tentar um egg lock. É difícil, mas... Ele não pode ficar imparado, Guto. Está muito passivo. Só na defensiva. Pois é, não está conseguindo. Agora está mais difícil. E os golpes estão entrando por parte do Marcelo Guimarães. Olha. Ele está em uma posição absolutamente favorável. Segura com o braço esquerdo. Desce a marreta no direito. Outra vez. Tenta se desvencilhar do jeito que dá o Marajó. Olha como é que ele segura ele com o braço esquerdo e o Marajó não consegue sair porque ele está se preocupado muito mais em proteger o rosto nesse momento do que sair da posição. Mas tem que explodir. Mas tem que explodir. Tem que explodir. Tem que explodir. Dar um up aí no Marcelo. É deixar o Marajó ficar à vontade na minha guarda. Vai perder mais um round. Caiu alguma coisa aí do lado, mas terminou com o Marcos Vinicius. O Marcelo é tão ligado, tão ligado, tão ligado que quando ele foi no golpe, Marcos Vinicius meteu o braço na frente na hora na sineta. Não precisa nem falar nada. Na sirena. 10 a 9 pro Marcelo Guimarães. Se arriscou um pouquinho a trocação. Foi até pau a pau em pé. Mas aí quando o Demarra acertou um golpe melhorzinho, já botou pra baixo. Neutralizou completamente o Marajó. Dominou. Trabalhou ground-bound. Abriu dois pontos na minha contagem. Segundo round, estou pra ele, né? 20 a 18 na luta pro Marcelo Guimarães. Muito bem. Vamos vendo aí os principais momentos desse segundo round. Isso aí foi logo no princípio, né? Porque os dois estavam preferindo a luta em pé. De repente, naquele golpe ali, naquela entrada, o Marcelo Guimarães puxou pro double leg e derrubou. E aí, recomeçamos com a luta no chão. Belas imagens, hein? Vamos pro terceiro e último round. Em mais uma luta. A luta principal da noite no Jungle Fight. Olha, tudo ou nada pro Delmar. Tem que tentar nocautear. É o que ele fez agora. A tendência é o Marcelo conseguir pôr o jogo dele novamente. Já partiu pro tudo ou nada. Só que a resposta veio rápido e por parte do Marcelo Guimarães. Chega no chute à altura da cintura. Agora já veio no double leg pra tentar derrubar ali pelas cordas. Estamos nesse último round, os dois. E vai derrubar de novo. Vai derrubar. É o carrapato. Ele gruda. Queda sensacional. Já grampinha ali no chão. Derruba muito bem. Impressionante. Luta que nem um carrapato. Não dá brechas. Tenta uma queda. Se falhar, vai pra outra. Mas a taxa dele de sucesso nas tentativas de queda é absurda. Seu é de 90%. E mais uma vez. A mesma posição. O Marajó tem que ser mais ativo. Ele tem que realmente buscar ali se enfiar por debaixo do Marcelo. Porque dali ele pode tentar alguma coisa. Se deixar o Marcelo ficar à vontade da minha guarda, vai ser um replay do segundo e primeiro round. Marcelo por cima. Amassando. Golpeando. E vai levar mais um por 19 e vence a luta. Continua castigando e continua na defesa. Porque não está dando para entender aí, Luciano Andrade. É porque que o Marajó não está tentando se desvencilhar daqui. Como está difícil, realmente. Olha como está trabalhando bem o Marcelo Guimarães. É, passou a guarda. Pode até que seja mais fácil para o Marajó, ou menos difícil, conseguir sair daí. Eu até vou falar isso. Se ele não consegue evitar a minha guarda do Marcelo, então deixa o cara passar e tenta sair do lado. Vira de quatro. Mas já está montando o Marcelo. Mas voltou para a minha guarda. É para tentar o ground impound. Voltando para a minha guarda. Agora é assim. Conseguiu a montada. Vamos ver como é que ele vai trabalhar. Por enquanto só dois socos. Vai levantar para tentar o ground impound. Segurando o rosto do Marajó. Vem de novo descendo a marreta. Vamos ver como é que ele segura com o braço. Mas ele não consegue trabalhar. Porque aí é a questão da envergadura, né? Vamos ver como é que ele segura com o braço. Mas ele não consegue trabalhar porque aí é a questão da envergadura, né? Eu acho que a gente vai ter um replay dos primeiros novos. O Marajó até agora não chegou nem perto de se livrar dessa situação. Eu acho difícil ele conseguir. Agora que já está mais cansado, né? O Marcelo parece inteiro. E continua no ataque, Marcelo Guimarães. É a penúltima luta de hoje para você ligado no Jogo Fight. Oissão de cem quilos, olha. Mas, mesmo assim, agora que ele está tentando. E olha, parece que o Marajó está mais cansado também, né? Ou seja, a situação dele está bem complicada. Mas ele não conseguiu encaixar agora, né, Marcelo? É, o Marcelo já pode trabalhar a finalização, né? Tentar puxar o braço. Só que todos esses socos pontuaram e muito para o Marcelo Guimarães, Eu acho que boa parte da luta ficou na posição vantajosa. Ficou bem, né? Tem um minuto aí. Acho que só um milagre agora para salvar o Marajó, Guto. Pois é. Foi para o Grão Nembote para trabalhar pela segunda vez nesse round. Pode golpear. Pode tentar dar um bote no braço com a Hermelof. Tentar pegar a Americana. Faltando um pouco mais de um minuto, olha. É a última chance. O Marajó tem que... Tudo ou nada? Tudo ou nada, Luque? Vem agora para o Marajó, hein? Veio para o alto, mas vai derrubar outra vez no single leg. Colocou nas cordas até ele para fora, já. Teve a chance dele, né? Mas agora vai permanecer no chão. Vai ter que explodir, mas no chão não dá não. Poucos segundos aí para terminar a luta. Vai ter mais uma chance, né? O Marcelo derrubou, mas o Hermelof preferiu voltar para a Lutemper. Só que entrou com o golpe de esquerda do Marcelo. Marajó tenta, vai terminar. Veio para cima na ajoelhada e aí aproveitou mais uma vez para tentar derrubar. Coloca no chão de novo. Queda por parte do Marcelo Guimarães. Vai terminar a luta, hein? Estantes finais da luta de número 6. A penúltima luta de hoje daqui a pouquinho. Luta valendo o cinturão. Vai acabar. Continua na posição de vantagem, continua por cima. Com tranquilidade aí no Marcelo Guimarães. Mas só a sirene. Só a sirene. Fim de papo, fim de luta. É, vitória discutida do Marcelo. Venceu o terceiro round por 10 a 9 também. 30 a 27 na minha contagem. Acho que é a típica luta que não dá para ninguém ver diferente disso. Ou seja, era questão de saber se o Marajó ia conseguir evitar o jogo de quedas do Marcelo. Não conseguiu. Marcelo impôs o jogo. Grande vitória. Sobre um grande nome da MMA nacional. E Marcelo deu upgrade no cartel dele, né? Vamos só aguardar o anúncio, né? Porque vamos combinar aqui. Já está comemorando aí por antecipação o Marcelo Guimarães. Mas não há o que discutir, né? Durante todo o combate, o Marcelo Guimarães foi superior. Ficou na posição de 100 quilos, alternou passagens de guarda em posição de 100 quilos, e se posições sempre por cima. Estamos vendo aí os principais momentos da luta E agora sim, vamos lá com o Rods Lima A semifinal do GP categoria tem 84 quilos Já temos um vitorioso por decisão unânime O atleta que representa a Academia Fight Society Marcelo Rimari História incontestável, indiscutível do Marcelo Guimarães nessa luta de número 6 A penúltima luta de hoje no Diego Fati Vamos com a Viviane Ribeiro Então, Guto, eu estou aqui com o Marcelo Guimarães Olha, eu quero te dizer uma coisa Eu tenho acompanhado as últimas lutas dele E o trabalho dele de wrestling realmente é uma coisa que está surtindo efeito em todas as lutas Aí hoje eu falei com ele assim Marcelo, e aí? Vai trabalhar aquele wrestling de novo? Ele falou, não Vivi, acho que eu vou trocar Você não acha que é arriscado mexer no time que está ganhando? Ou faz parte? É preciso? Eu acho que é preciso porque eu tenho o sonho de lutar UFC E como o Valide diz, o senador Magno Malta me falou Marcelo, você é bom de chão, mas você tem que trocar em pé A luta começa em pé, o americano gosta de luta em pé Então eu estou treinando, estou fazendo escolinha Queria... posso agradecer? Porque é o seguinte, Vivi A gente não sobe aqui sozinho Minha família, que sempre me apoia Minha namorada, minha equipe, Fight Society Mestre Alexandre Caveira, que me ensinou desde o primeiro rolamento Até os últimos golpes que eu dei agora Meus patrocinadores, sem eles eu nunca seria ter chegado aqui Banco BMG, senador Magno Malta O Arros, Sucas e Lanches Feste no Tricho Padaria Jodima, Restaurante Turquizu Green Company, MMI Academia Fight Society, Academia Vitória Comics E essa luta começou há três meses atrás Meu mestre sempre fala, a luta Começa lá atrás e termina aqui Então, essa luta já começou, tem tempo E graças a Deus o resultado veio Agora, uma coisa, tudo bem É importante variar É importante a gente estar preparado Em qualquer modalidade Até porque foi o que você disse, a luta começa em pé Ok, mas você não acha que nesse caso Especificamente, nessa luta contra o Marajó Você trocar, poderia ser mais arriscado pra você? Com certeza, mas eu tinha que ter o fator surpresa Porque eu tenho sete lutas Em todas as sete eu sempre coloquei pra baixo Finalizei Ou levei a luta, colocaram pra baixo Então, já era de se esperar que o Demar Viria com o contra-golpe Então, eu tentei surpreender Pra poder sair a vitória Espero que vocês tenham gostado da luta Desculpe o meu jeito feio de lutar Mas é o jeito que eu sei lutar E tá fazendo um efeito Desculpe se eu não posso proporcionar pra vocês aí Um show de trocação Mas eu prometo melhorar É minha promessa para o público Imagina, parabéns pela vitória Guto, não é uma luta feia É uma luta técnica, não é verdade? Exatamente Aliás, parabéns Luta bem e fala bem o Marcelo Guimarães Grande vitória do Marcelo Guimarães Nessa penúltima luta E agora chegou a vez Da luta principal do Jungle Fight Número 28 E agora chegou a vez